Vou depositar, usando o cupom CHITADO, a bagatela de 100 dólares, tá? Sorteio mensal de 19 facas, no valor total de 24 mil reais. Cada dólar depositado é um ticket. Aí, guys, depósito concluído com sucesso. Ele quer uma talon, é o sonho dele. Tipo essa, Casey Harden, já é do caralho. Vai na Casey. Fé. Tá lá, porra! É isso, caralho! Nossa, dava pra ter ido na mais cara, dava pra ter ido, mas... É o cupom CHITADO, CHITADO! Ele tem uma AK legal, ele tem uma ALP stat track legal. Mas, ó, faquinha mesmo, faquinha mesmo não tinha, não tinha. Porque agora, agora ele tem uma talon de 2 mil reais. E agora vamos vê-la lá dentro del juego. Tá, backside. Playside. E bum! Olha! Tá bonito, hein? Então tome, esse daí é o playside, velho. 100 dólares. Cupom CHITADO, vai pra 140, porque o cupom dá 40%. Naquele pique. 120 dólar. Vamos tentar uma faquinha de 120 dólar pra ele, guys. Mano, uma Gucci dó. Vamos jogar 20 por 100. Tá lá, irmão! A sua primeira faquinha veio! É tetra! É tetra! A primeira faquinha do Leão tá na mão. Ela vale 673 reais. A gente depositou 100 dólares, 500 reais mais ou menos. Então foi 173 reais de lucro mais ou menos. Não tinha faca realmente. Ele falou que o sonho dele era ter uma faquinha. E já começou com o pé direito na faquinha, tá? Caralho! Bonitaça, tá? O Black. Olha o Black. A faquinha dele escurona. E o backside dela, um azul bem escuro. Bonita, né? Top! Gostei. Parabéns, Asgardian. Parabéns. Que tal! A mí me engañas otra vez, otra vez. De semana te da la altura. Volví a tu escultura.